Na manhã dessa quinta-feira, dia 13, a divisão de homicídios cumpriu mandatos de prisão e busca e apreensão em diversos pontos aqui na capital. Você pode explicar pra gente, doutora, como foi essa operação, o porquê dessa operação deflagrada nessa manhã? Sim, a nossa equipe, a divisão de homicídios, ela foi acionada para um local de crime no dia 8 de abril e desde então iniciou as investigações. A vítima foi morta na quadra 409 Norte, dois homens a atraíram e efetuaram disparos. Você pode explicar pra gente o que durante as investigações a Polícia Civil descobriu, a motivação do crime, esses fatos? Sim, no decorrer das investigações foi identificado que a vítima era um poceiro de terra no setor Água Fria. E a morte dele estava relacionada a essas terras, havia um conflito, uma disputa por terras. Outro homem investigado que também foi preso hoje, havia litígio entre ele e a vítima sobre algumas terras. Ele queria negociar os lotes e a vítima era um percílio para essa negociação. Dessa forma ele contratou dois homens para executar a vítima e para que ele pudesse fazer as negociações livremente. Doutora, a gente esteve acompanhando agora na manhã o cumprimento de um mandato de prisão em busca e apreensão. Essas armas apreendidas, já tem a arma do crime, usada no crime? A senhora pode explicar, dar detalhes sobre esse assunto? Sim, a arma de fogo utilizada na plástica do crime foi atendida hoje na casa de um dos alvos da operação. E as outras armas nós vamos apurar se se trata de armas legais registradas ou não. Doutora, como está hoje o trabalho da divisão de homicídios, da primeira divisão de homicídios aqui em Palmas, mesmo em meio à pandemia? Olha, nós não paramos desde o início. Nossa equipe continua de sobreaviso, atendendo os locais de crime, as investigações continuam. E o trabalho da BVB nunca parou. legais do resíduo. Legais o note. Legenda Adriana Zanotto